E aí pessoal, tudo bem? Quer saber como sair das dívidas em tempos de crise? É simples, pare de pagar o banco, é isso mesmo. Ficou assustado? Calma, fica tranquilo, que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Eu vou te ensinar as regras do jogo dos bancos, vou te ensinar como eles pensam e agem e também o que você está fazendo de errado. São apenas 5 passos que irão mudar a sua vida. Assista esse vídeo até o final e se você gostar, compartilhe, pois muitas pessoas devem estar apavoradas nesse momento com problemas financeiros. Roda a vinheta! Nós estamos diante de mais um colapso financeiro mundial. E a maioria das pessoas físicas e jurídicas possuem dívidas. Nós mal conseguimos nos recuperar da última crise e já estamos sendo atropelados por outra. Caso você não saiba, em média, a cada 10 ou 15 anos, uma nova crise econômica mundial sempre acontece. A última foi em 2008. Aqui no Brasil, o percentual de famílias endividadas sempre ficou na casa de 62%. No entanto, agora, com a crise do coronavírus, chegaremos a mais de 80% de endividados em poucos meses. E eu acho que você não quer fazer parte desses números, não é mesmo? Isso, 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 isso. Calma. Eu não estou aqui te enrolando. Eu preciso que você entenda como as coisas funcionam. O Brasil é dominado por poucos bancos que ditam as regras do cenário econômico. Perceba que mesmo o Banco Central reduzindo a taxa Selic para 3,75% ao ano, Banco Itaú, Bradesco, Santander, continuam cobrando mais de 10% ao mês de juros abusivos do cheque especial. Aqui, os bancos fazem o que querem, porque não tem ninguém que imponha limites a eles. Deveriam ser fiscalizados pelo Banco Central, mas... Tirou as palavras da minha boca. Agora, vamos aos 5 passos que irão mudar a sua vida. Primeiro passo. Jamais procure o gerente do banco. Ele não é seu amigo. Tão pouco o seu consultor financeiro. E nunca irá te ajudar. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Ele está representando o banco. Ele é obrigado a vender produtos bancários que darão lucro para o banco, não para você. Portanto, renegociar dívidas somente irá agravar ainda mais o seu problema. Segundo passo. Reúna toda a documentação relacionada com as suas dívidas. Extratos de conta corrente, faturas de cartão de crédito, contratos de impresso ou financiamento. Entenda como tudo começou. Como saber se existem abusividades sem ter documentação em mãos. Pare de pagar o banco. Esse é o terceiro passo e merece destaque. Entenda o porquê. O banco não negocia com o cliente que paga tudo em dia. Eu acho que o gerente já te contou isso. Isso, 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 isso. O banco não negocia com quem utiliza limites de cheque especial e depois corre no dia do pagamento para cobrir. Acorda. Deixe de ser manipulado. Suspenda o pagamento. Obviamente, o banco irá negativar o teu nome. E eu posso te afirmar que isso te fará bem. Pois irá impedir-o de continuar fazendo coisas erradas. Ao suspender os pagamentos, o banco irá declarar no imposto de renda dele que as suas dívidas causaram prejuízo para ele. Ou seja, o banco pega uma dívida de R$ 10 mil, transforma em R$ 100 mil rapidamente e depois deduz 26% desse R$ 6 mil do imposto de renda dele, recuperando R$ 26 mil para uma dívida original que era de apenas R$ 10 mil. Legal, né? Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Estou sempre com raiva. Atenção, hein? Dívidas onde existem bens em garantia, carro, imóvel, maquinários, não podem deixar de ser pagas. Quarto passo. Guarde e invista. Mas não no banco, é claro. O dinheiro que deixou de pagar para o banco, nós vamos investir essa grana. E com essa grana, quitar todas as suas dívidas à vista daqui a um período. Quinto passo. Use a informação do banco contra ele mesmo. Faça levantamento detalhado da sua dívida também junto ao banco central. E saiba usar a legislação a seu favor. Com 28 anos de experiência ajudando pessoas e empresas, eu desenvolvi um método que realmente funciona. Usando esse método que eu te passei gratuitamente, aliado a uma boa gestão financeira da sua renda, eu te afirmo que é possível eliminar todas as suas dívidas entre 6 a 12 meses. Eu sei que esse método é radical, mas você irá deixar de pagar juros. O que você paga de juros, nós vamos reservar e investir. Colocar o teu dinheiro para trabalhar para você. Essa é a grande diferença. Mas quer saber? Essa é uma coisa pela qual eu tenho que te agradecer, irmão, porque até agora eu nunca tinha olhado as coisas assim. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou das informações aqui passadas, compartilhe e faça ele chegar até outras pessoas que podem estar com o mesmo problema que você está passando hoje. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí